Meus olhos coloridos Me fazem refletir Que eu estou sempre na minha Mas não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Todos serem imitados Eles tão baratinados Também querem enrolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso A verdade é que você Sarará crioulo Sarará crioulo Vou começar a live aqui já apresentando a banda galera Nos teclados Meu grande amigo Wesley Donato Na guitarra No contrabaixo Meu outro grande amigo Daniel Rocha Na bateria Gideon Nunes Gideon Nunes Ai garoto Meus olhos coloridos Me fazem refletir Que eu estou sempre na minha Gideon Nunes Mas não posso mais fugir Gideon Nunes Gideon Nunes Meu cabelo enrolado Gideon Nunes 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 Gideon Nunes